Um propósito que virou um movimento. Um movimento que virou uma marca. Worldpackers é sobre transformação. É se descobrir através de uma viagem. É abrir mão do que não faz mais sentido para descobrir o que é verdadeiro para você. Worldpackers é sobre transformação. Acreditamos que viajar é um direito universal. Já fomos chamados de hippies, malucos, nerds, empreendedores, startup e de mochileiros. Voluntariar para regenerar resiliência e paixão. E lá se passaram 10 anos e 5 milhões de pessoas transformadas. Inovação com impacto socioambiental. Sustentabilidade ou morte. Estamos só no começo. Inspira, ação. Agir, curtir e impactar. Mudar o sistema de dentro para fora. Ser é maior do que ter. Experienciar experiências. A verdadeira revolução é a regeneração. Viajar transforma as pessoas. E são essas pessoas que mudam o mundo. Surfista, artista, empreendedor. Eric largou uma vida estável na contabilidade para ir morar na Califórnia. Apaixonado por hostels e por voluntariado, ele aprendeu inglês assim, na prática. Sempre teve minhocário em casa e no escritório. É músico, otimista, mas com o pé no chão. Amante da natureza, das ondas e das tintas. Criativo e bom executor. Da cabeça dele veio uma ideia maluca. E se a gente ajudasse as pessoas a voluntariar em hostels? Desde esse dia em diante, essa é a minha vida. E estou super feliz. Viajante, aventureiro e explorador. E ao mesmo tempo, um melhor amigo, irmão, sócio, guru e apaixonado pela natureza. O Rick sempre foi muito inteligente e pensa muito grande fora da caixa. É um eterno viajante e até hoje me ensina através das suas experiências de viagem. O Rick indicou os melhores livros que mudaram a minha cabeça e a forma como eu sou até hoje. Esse era o Eric antes. E esse era o Rick. Eu vim do mercado financeiro, trabalhava em um banco. Trabalhava como auditor contábil de bancos. Ficava assiste na região da Paulista, em São Paulo. Então chegou um momento que eu falei, não, chega de ver sem propósito. Pedi demissão, comprei um bilhete, foi a dívida para a África. E passei três anos viajando pelo mundo. O Eric não pediu demissão de cara. Tirou uma licença de seis meses para estudar inglês nos Estados Unidos. Apaixonei, acabei ficando dois anos, pedi demissão lá mesmo. Por telefone, né? Por telefone. Chefe, não voto mais. Não voto mais, não dá, tá muito bom. Com o dinheiro curto, eles descobriram que poderiam pagar a hospedagem nos albergues fazendo alguns serviços. Eu comecei a ver que eu poderia ter muito mais aprendizado além do inglês. E foi o que aconteceu. Então eu fui camareiro, recepcionista, chefe da manutenção. Os dois acabaram se encontrando na Califórnia. E a experiência deles como viajantes virou inspiração para o novo negócio. E quando a gente se encontrou, foi uma bomba energética, assim. Eu viajei sem sair da minha casa, né? Eu fui o anfitrião do hostel. O Rick teve as experiências, né? De ir lá ver o local. A minha foi muito mais com as pessoas, né? Então a gente trocava muita ideia. E aí, pô, se a solução do mundo vai cair em educação e com colaboração a gente democratiza experiências que têm aprendizado, a gente vai salvar o mundo. Aí eu acho que, nesse dia em diante, isso nunca mais fez nada da vida, assim. Mas nada mesmo. Era tudo muito intenso. Moramos em uma van e trabalhamos de internet e café. Chegamos a morar dentro de um escritório, dormindo em colchão de ar. Usamos a cozinha de um amigo como escritório e tomamos banho na casa de outro amigo. A gente trabalhava de noite, sem parar, sem ganhar nada e sem duvidar que era a coisa certa a se fazer. Olhando pra trás, parece maluquice. Mas a gente tava seguindo nossa intuição. E as pessoas sentiam isso e colocavam mais lenha na fogueira. Era cada relato de vida sendo transformada e esse é o nosso principal motivo pra seguir em frente. Eu estou aqui nos Himalaias, na Índia. Eu quero agradecer aos Worldpackers por me colocando em cima para viajar em todo o mundo. O meu viajo de longo prazo é muito mais divertido por causa dos Worldpackers. Muito obrigada, obrigado, danke, merci, tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu queria agradecer vocês por fazerem parte de tudo isso. E vamos que vamos e obrigado por realizar o sonho de tantas pessoas. Worldpackers é foda. Travel changes people, people change the world. A frase, travel changes people, people change the world, é um grande mote pra gente, através da viagem, ser essa sementinha de transformação, de muito mais consciência, empatia e amor pelo mundo. E a verdade é que me cambiou a forma de ver os viajes, de conhecer gente, de conectar muito mais com os locais. Eu sou dos Estados Unidos e agora estou em México. E eu gostaria de agradecer aos Worldpackers por me dar a oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer novos amigos de todo o mundo. São a base do sonho de um montão de gente e muito obrigado por isso. Ei, saludo do Equador, voluntariado para Worldpackers. Sou um voluntário mais e queria aprovechar a ocasião que estamos despidindo-nos de Lisboa. Felicidades, equipo de Worldpackers. Nos vemos na próxima aventura. Eu fiquei muito empolgado com a ideia de fazer um site onde eu ia saber os lugares para voluntariar, assim, porque no começo a gente ficou muito empolgado com a ideia de caramba, é isso que a gente vai fazer da vida, né? A gente vai ficar voluntariando no mundo inteiro, vamos descobrir tudo sobre o mundo, todas as habilidades, todas as pessoas, né? No começo o site era de graça, era uma versão muito simples, assim, pra gente usar, pra galera usar, era um estilo de vida. Nosso plano inicial era sair de San Diego, ir pra Costa Rica, ficar surfando e trabalhando de lá, né? Esse era o plano. E o que aconteceu? Esse plano não aconteceu? O que aconteceu? A Worldpackers começou a crescer muito, começou a rolar muita coisa. Eu tô esperando até hoje. A gente vai aqui trabalhar, foi isso? Foi isso, muito, muito. Cada loucura que rolou. A realidade do empreendedor agora, né? E que realidade. Entramos de cabeça mesmo. Com o Eric, decidimos unir forças. Conhecimento de hostels, conhecimento de viagens, pra mostrar pra você como viajar o mundo praticamente de graça. Em breve, você vai aprender todos os segredos de se viajar por anos, gastando menos e conhecendo muito mais gente. E se você também gosta do mundo de viagens, conhecer novas culturas e pessoas, dá um like na nossa página do Facebook, coloca o seu e-mail ao lado e fique por dentro de novas informações. Foram inúmeros desafios, vários nãos, portas fechadas e pessoas que não acreditavam na gente. Se você está pronto para viajar o mundo e está esperando o website, estamos aqui para te dizer que muito, muito, muito brevemente o Worldpackers estará online. Voltamos pro Brasil e na busca por alguém que resolvesse nossos desafios de tecnologia, encontramos o João, na Startup Farm, uma aceleradora de negócios novos. Já era a terceira versão do site, a primeira tinha saído do ar pelo excesso de tráfego, a segunda era bem simples e agora os sites e aplicativos só evoluíam. O João foi o fit complementar perfeito. Tínhamos agora o viajante, o host e a plataforma. O João adora basquete e colocou post-it na casa inteira onde a gente morava. Vencemos o Demo Day e ainda ganhamos prêmios do Estadão, da Veja, saímos em diversas reportagens pelo mundo. A comunidade foi crescendo, a gente acordava com os programadores para trabalhar e ficava até tarde da noite com os viajantes e anfitriões, tocando música e ouvindo suas alegrias e tristezas. Para a gente, essas conversas eram material para trabalhar no dia seguinte. A melhor parte de ser anfitrião, com certeza, é receber pessoas muito diferentes. Quando a gente olha para cada anfitrião que entra na plataforma, a gente entende o quanto que a gente transforma a vida de muita gente. Para nós, ser um anfitrião é algo muito interessante que vem despertando nos últimos anos. Worldpackers é a plataforma que nos permite conectar com os hostes, com os voluntários ou viajantes, e nos dá segurança para as duas partes, de que o lugar é bom, de que a pessoa é boa. Worldpackers, para nós, é uma maneira incrível de conectar com essas pessoas de todo mundo ao mundo e encontrar pessoas de diferentes campos. e nós temos que ser sua casa temporária, e eu acho que isso é muito, muito legal. A gente tinha um escritório até o começo da pandemia em 2020. E agora, no remoto, a gente tem o olho no olho, nas trocas, a gente vê que a gente não está sozinho, né? A gente está de mão dada junta, e junto a gente é muito forte, né? A gente tem um time excelente de pessoas que estão numa cultura vibrando transparência, vibrando propósito, impacto, maestria, autonomia, para a gente conseguir realmente cumprir nossa missão, que é empoderar as pessoas para serem livres, para se descobrirem e descobriram o mundo através de uma comunidade colaborativa. A gente fala muito de ativismo de sofá, né? Que hoje existe bastante. E acho que a Worldpackers é o contrário disso, 100%. A gente poder vir aqui na praia, limpar, pegar cada bituca de cigarro, cada garrafa de vidro que foi deixada, também nos ajuda a fortalecer o nosso sentimento de pertencimento e saber que a gente está movendo na direção certa e não só falando que a gente está movendo nessa direção. A gente está unindo aqui hoje primeiro, segundo e terceiro setor com muito sucesso, com muita alegria. Uma coisa que eu fico sempre pensando é que o lixo que a gente coleta é muito bom, né? O visual, né? A gente vai saber mais a respeito desse lixo, vai separar, vai dar a destinação correta, mas isso é só a cereja do bolo, né? O bolo mesmo, o impacto que a gente causa é o impacto cultural, né? É você estar do lado das pessoas que estão, os turistas, né? A população local, a comunidade local, coletando aquele lixo no chão, né? A gente vai construindo uma cultura no médio e longo prazo através do exemplo, da prática, então a gente não chega apontando o dedo, né? Dizem que quando você quer ser escutado, o caminho não é gritar, né? Apontar dedo, é falar bem baixinho, bem devagar, para que as pessoas prestem atenção no que a gente tem a dizer. Sozinho, a gente ia fazer um movimento ali, mas 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas juntas limpando uma praia, o impacto que você vê isso depois, né? Então a Worldpackers é fruto desse impacto coletivo de pessoas que acreditam e se dedicam com toda a sua energia para fazer essa missão acontecer. Espero que cada vez mais as pessoas se conscientizem e venham limpar a praia com a gente. 10 anos criando conexões entre as pessoas através de viagens ao redor do mundo inteiro, cercando background, se conhecendo e conhecendo novas histórias e tendo oportunidades de recomeços. Oportunidades de recomeços, isso não faltou na WP. A pandemia talvez foi o maior deles. Ninguém mais viajava, o que a gente ia fazer? Teria o sonho acabado? Nessa hora, a gente viu como o grupo de pessoas que se juntou ao redor desse propósito era resiliente. Como nossa missão era necessária? Mais que nunca, sobrevivemos, evoluímos, criamos a Academy e novos planos de membresia. Nossa Academy de cursos online sobre viagem e empreendedorismo conta com mais de mil aulas online. Conteúdo incrível, criado pelos próprios viajantes e anfitriões, ajudando a WP a se tornar oficialmente uma plataforma de educação. Novos canais, novas conexões. Realmente, cada desafio é uma oportunidade e os caminhos se abrem no caminhar. O movimento ampliou seus rumos e não parava de crescer. Já eram milhões de pessoas pelo mundo segurando a bandeira. O que mudou? No ano de 2022, nós pudemos ver na Worldpackers que as pessoas saíram da pandemia buscando se conectar consigo mesmos, com outras pessoas no offline e se conectar com a natureza. Para 2023, eu espero a gente fazer esse equilíbrio, né? Para a gente não só crescer nosso negócio na parte do nosso produto Trip, de forma geral, mas também a gente se aprofundar no nosso BitCleanups e nessas propostas de impacto socioambiental e voluntariados que, usando todo o nosso conhecimento e nossa comunidade, a gente construiu ao longo de todos esses anos para criar algo novo, mas que use essas vantagens que a gente tem. E ficou óbvio para a gente que o próximo passo era se jogar mais forte ainda no impacto socioambiental. Já estava no nosso DNA, o mundo pedia e precisava. E assim focamos. E onde a gente foca, a energia vai. E com dedicação e comprometimento, conseguimos facilitar mais de 2 milhões de horas de voluntariado em anfitriões ecológicos e sociais. E agora, em 2024, lançamos o EcoPacker, programa de educação ambiental que visa, por meio do turismo, disseminar boas práticas e expandir o conhecimento sobre sustentabilidade e regeneração, tanto do lado dos viajantes quanto dos anfitriões. Estamos também trazendo experiências épicas de voluntariado com mais conveniência. Se preparem! O EcoPacker marca os 10 anos da WorldPackers. É agora que a WorldPackers está pronta para oferecer um programa robusto de educação ambiental e de apoio à implementação de práticas sustentáveis nos anfitriões. Enquanto a WorldPackers nasceu para ser uma plataforma, hoje ela é uma comunidade e agora ela está virando um movimento. Eu vejo que a WorldPackers, ela sempre esteve muito à frente do seu tempo, né? E não falo isso de um lugar de arrogância ou de me achar superior a nada. Mas quando a gente começou há 10 anos atrás, falar dessa transformação, falar de desenvolvimento pessoal, falar do remoto, falar de que realmente essas experiências transformadoras eram uma forma de viajar, era muito novo, né? Dizem que o universo conspira a seu favor, né? Mas na verdade, você trabalhando duro, seguindo sua intuição e usando o seu conhecimento para trazer mais pessoas, para trazer mais gente alinhado com o seu coração, com a sua missão, é inevitável que você dê certo. Porque o que quer dar certo para você, né? A gente vive na sociedade em que o sucesso é uma coisa, mas se perguntar o que é o sucesso de fato é essencial. E a gente, quando a gente se reconecta e se pergunta de novo o que a gente busca, o que a gente quer, o que é o sucesso, a gente se conecta com essa missão. Então é uma missão que está se espalhando, cada vez mais com mais impacto socioambiental, cada vez mais contribuindo para as causas do mundo que mais precisam, né? Na essência é transformação. Então a gente afirma, após 10 anos, esse nosso compromisso. Uhul, moleque! Valeu! Que venha nos próximos 10, tamo junto! Arro! Arro!